Esse aqui é o meu Google Keep, tá? O Google Keep, gurias, ele é um app que tu consegue acessar. Ele é do Google, obviamente, pelo nome, e tu consegue acessar ele tanto pelo celular quanto pelo computador, como qualquer outra coisa do Google, como tu consegue acessar o teu Gmail, o teu Google Drive, qualquer coisa, tu consegue acessar em qualquer lugar, tá? E aí ele funciona como post-its, tá vendo aqui os post-itzinhos? Eu vou fazer uma nota aqui pra ti, tá? Tá aqui a minha notinha. Eu consigo trocar a cor dessa notinha aqui, eu organizo aqui as coisas que são rosa, são relacionadas ao estúdio, as coisas que são azuis são relacionadas à Fofolândia, e as coisas que são cinza são relacionadas à coisa da casa. Vou botar rosinha aqui, tá? Eu posso chamar um colaborador, eu posso chamar alguém aqui, botar o e-mail de alguém, e essa pessoa consegue mexer também nesse mesmo postzinho. Ela acessa lá no Google Keep dela, né? E aí eu consigo organizar, tem todas as notas aqui, ó, tudo que eu tenho anotado. Tu consegue botar caixas de seleção pra tu não esquecer e ir ticando as coisas, né? E isso aqui eu também faço com lista de compras. Eu já te comentei isso na questão do... Quando eu vou pra economizar no armarinho também, eu tô trabalhando aqui, e aí eu me lembro, ah, eu tenho que comprar argola de madeira. Aí eu vou lá e crio lá uma notinha com compras e boto lá, argola de madeira. Aí eu continuo fazendo no outro dia e tal, ah, eu preciso do Amigurumi Soft, o beijinho, né? Eu vou lá e anoto, e assim eu vou indo até, né? Porque eu conjunto um volume de compras, ou até ter a necessidade real daquele material naquele dia. Então eu vou anotando ali, e aí na hora de eu fazer a compra, eu já tenho a lista, é só copiar e colar, mandar lá no WhatsApp pra casa Brickheimer, pra eles me darem a cotação e eu fazer a encomenda. E aí, o que acontece com isso? Eu não compro demais, não compro por impulso, porque eu vou comprar as coisas que tem na minha lista. Eu consigo analisar se eu preciso exatamente daquelas coisas que eu botei na lista naquele momento, ou se elas podem esperar, né? E eu não deixo de comprar coisas que, às vezes, a gente esquece. Na hora de sentar pra fazer o pedido, ou de ir no armarinho, acaba deixando várias vezes. Gurias, isso já aconteceu várias vezes comigo antes de eu fazer isso, tá? Então tu consegue fazer notas, como tu viu ali, tu consegue fazer as listas com o checkbox, né? A caixa de seleção. Tu consegue fazer notas de voz. Então tu vai falando e ele vai escrevendo. Não fica uma mensagem de voz, ele escreve pra ti. Consegue compartilhar, como eu te falei, as cores e os marcadores. Codifica as notas, te ajuda a te organizar. Tu consegue enxergar aquele painel, aquele panorama que funciona como se fossem os post-its coloridos, né? Funciona no smartphone, no tablet, no computador e nos wearables do Android, que seriam os relógios, né? Essas coisas assim que são extensão do teu telefone. Gurias, uma coisa maravilhosa do Google Keep é que não precisa salvar. Escreveu, tá? Tá salvo. Vou te contar, tu já deve ter visto ali, mas eu vou te contar que como é que eu uso na prática o Google Keep pra me agilizar. Eu anoto receitas, eu anoto... Às vezes eu tô tecendo, né, lá no sofá e tal, e aí então eu vou anotando as receitas que eu vou criando. Se eu tô tecendo uma receita de alguém, eu faço as minhas anotações de alterações que eu posso fazer ali. Eu escrevo as legendas dos meus posts antes de eu postar. Também faço isso pra mensagens de WhatsApp, que eu já te dei essa dica, pra conversar com a cliente, e isso te ajuda de duas maneiras. Primeiro que tu consegue ter a conversa toda ali, às vezes a gente tem muita coisa pra falar, e aí então tu consegue escrever tudo e depois ir fracionando e mandando mensagens aos poucos pra ela. O que que acontece? Quando uma cliente entra em contato contigo, uma potencial cliente entra em contato contigo, tu basicamente tem as mesmas coisas pra falar pra ela ou pra outra que vai entrar em contato contigo depois. Como é que funcionam as tuas encomendas daqueles 50% adiantado? Como é que tu faz o teu envio? Quanto tempo, mais ou menos, que tu leva de produção? Como é que funciona a escolha das cores? Tudo isso, os dados pra depósito, todas essas coisas são mensagens recorrentes, mensagens que tu vai repetir pra tua cliente. Então, tu consegue ter lá, armazenado ali naquele app, aquela mensagem. Tu vai escrever uma vez pra primeira e depois pra segunda, tu já tem basicamente a mensagem pronta. E aí é só copiar e alterar algumas coisas particulares daquela encomenda em si, daquela consulta em si. Isso agiliza muito, tem padronização, tu não fica pensando o que que tu vai escrever ou não. Às vezes tu tá atendendo o filho, o marido, fazendo almoço e alguém entra em contato e tu tem muita agilidade com isso, né? Porque já tá lá a mensagem escrita. É só fazer a adequação, copiar e colar e tu mantém o teu padrão, inclusive de contato com isso, tá? Aí a lista de compras, como a gente já conversou, e pra anotar ideias e insights, né? Tu tá lá ali na fila do supermercado, tu tá saindo, tu tá com uma amiga, tu tá conversando e tu tá vendo uma série. Às vezes tu tá vendo uma série, um filme, se eu tô conversando com o meu filho, vendo as coisas infantis, dá muita, muita ideia. E aí tá com o telefone do lado, tu vai lá e anota, pronto, a ideia tá salva ali, tá guardadinha pra quando tu realmente for trabalhar. Então eu recomendo fortemente que tu consiga, se fizer sentido pra ti, inserir o Google Keep aí na tua rotina, baixar e instalar, é gratuito, não custa nada, experimenta. Se tu te adaptar, pra mim funciona super e me agiliza demais. Beleza, 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 beleza,